Os melhores momentos de Bears e Broncos são o oferecimento do NFL Game Pass. Bola no alto, primeira posse de bola fica com o Chicago Bears, vem Justin Fields. Segunda para um no campo de defesa, ele faz o passe, a primeira descida com o DJ Moore. Segunda para onze, ainda no campo de defesa, Fields tenta fugir da pressão, nada feito. Chegando Nick Bonito. Terceira para quinze, vem Justin Fields, faz o passe no meio do campo, a conexão, DJ Moore quebrando o tackles, fugindo dos defensores, não é o suficiente para a primeira descida. Denver Broncos em campo com o seu ataque, comandado por Russell Wilson, faz o play action, a conexão quase sofreu o fumble ali. O Man Hurts. Primeira para dez, Russell Wilson passa a conexão com o Jerry Judy, chegando perto da linha de cinquenta jardas. Já no campo de ataque, Russell Wilson entrega a bola. McLaughlin. Mais uma vez, Russell Wilson com o play action, ele vai com as próprias pernas para a primeira descida. First down. Terceira para sete, Broncos. Passe mais uma vez com o seu running back. E ao touchdown, Denver Broncos. Jaleel McLaughlin. Primeira pontuação do Broncos na partida sete a zero, volta Justin Fields em campo. Play action. Faz o passe no meio do campo e a conexão com o Chase Claypool, com o Darnell Mooney. Mais um passe para o lado direito. Quarta para um, vem o Chicago Bears com o Coke Mad na conversão do Sneak. Segunda para sete. Justin Fields fica com a bola, mais uma conexão com o Darnell Mooney. Primeira descida e muito mais. Fields. Tem um bom pocket, faz o passe no lado direito. Touchdown. Chicago Bears, DJ Moore. A big play, o passe longo do Justin Fields. Broncos em campo. Passe rápido, nada feito. Com o Marvin Manns. Bears de volta. Início do segundo quarto. Justin Fields no play action. faz o passe no meio do campo e a conexão com o DJ Moore. Já no campo de ataque, batendo na porta da red zone. Justin Fields faz o passe no meio do campo. Touchdown. Chicago Bears. Coke Matt. O Tyrande aparecendo praticamente sozinho ali para entrar na end zone. vem o Broncos, Russell Wilson. Entrega a bola para o seu running back, o Jaleel McLaughlin. Com a primeira descida. Vem o Wilson. Passe no lado esquerdo. A conexão com o Samaj Pirine. Não é o suficiente para a primeira descida. Bears de volta com seu ataque em campo. Justin Fields entrega. Pro running back. Vai embora pelo lado direito, o Khalil Herbert. e o Turner Yell may have saved the touchdown. First down. Ainda no campo de defesa. Flea Flicker. Justin Fields faz o passe. Consegue a conexão com o Econimia. Sam Brown. Que jogada do Bears. Já no campo de ataque. Fields. Play action. Muito espaço no lado direito. Ele faz o passe. Encontra Coke Matt. Avançando. Na campanha o Bears. Primeira para gol. Vem Justin Fields. Play action. Busca o lado direito. Faz o passe. Coke Matt. Touchdown. Chicago Bears sozinho no tight end. Justin Fields puxando a marcação com as próprias pernas. Vem Russell Wilson entregando para o jogo terrestre mais uma vez. É a primeira descida. Com o Pirine. Terceira para a 12. Agora Russell Wilson tenta usar as próprias pernas. Faz o slide. Sem falta. É o Bears de volta com a posse de bola. Justin Fields. Passe. No lado direito. Mais uma conexão. DJ Moore. Sentiu ali o wide receiver do Bears. Absorvendo o contato. Fez uma grande recepção ainda no campo de defesa. Segunda para a 9. Vem Fields. Faz o passe com o seu tight end. Mais uma vez. É o Coke Matt aparecendo. Primeira descida Bears. Quarta para 10 aqui. Justin Fields. Quatro segundos para o intervalo. Faz o Hail Mary. Chega, né? Desonada feito. 21 a 7. A vitória parcial do Chicago Bears que devolve a bola para o Denver Broncos começar no terceiro quarto. Pronto. Russell Wilson. Segunda para 10 aqui. Ele entrega para o seu jogo terrestre com o Jaleu McLaughlin. Boa corrida aqui até o lado direito. Terceira para 6 aqui o Broncos. Ainda no campo de defesa. Russell Wilson tenta fugir da pressão. Faz o passe em movimento no fundo do campo. Nada feito. Bears de volta. Terceira para 2. Vem Justin Fields. Faz o passe e a conexão de novo com ele. DJ Moore. Ninguém encontra o camisa 2 do Bears hoje. Terceira para 9 na linha de 50. Fields no meio do campo com a conexão. Primeira descida. Agora uma terceira para 7. Justin Fields faz o passe no lado direito. Darnell Moody aparecendo. Primeira para gol para o Bears. Entrega para o jogo terrestre. Consegue um bom avanço o Roshan Johnson. Terceira para gol. Justin Fields play action. Tenta comprar tempo com as pernas. Faz o passe. Touchdown. Chicago Bears. Khalil Herbert. O running back. Recebendo o passe do Justin Fields. 28 a 7. Vem Broncos. Três postes de bola de desvantagem de Alil McLaughlin. Quebra teclas. Quebra teclas. Desacelera. Vai embora até a linha de 15. Linha de 25. Jardas do campo de ataque. Primeira para 15. Broncos. Russell Wilson. Faz o passe no lado direito. Boa conexão com o McLaughlin. Primeira para gol. Russell Wilson. Procurando no lado esquerdo. Faz o passe. Touchdown. Denver Broncos. Brandon Johnson. Wide receiver. Aparecendo para marcar o touchdown. Vem Bears. Terceira para cinco. Com a vantagem. Está em duas postes de bola. O passe desviado. Na terceira descida. Nada feito. Vem Broncos. Mais uma vez. Russell Wilson. Entregando para o seu jogo terrestre. Mais uma vez. O McLaughlin. Primeira descida. Segunda para 10. Aqui ainda no campo de defesa. Russell Wilson pede o snap. Faz o passe no meio do campo. A boa conexão com o Jerry Judy. Terceira para seis. Wilson. Escala o pocket. Usa as pernas. Faz o passe em movimento. Em contra. Jerry Judy. No lado esquerdo. Primeira descida. E muito mais para o wide receiver do Denver Broncos. Na linha de 25 yards do campo de ataque. Terceira para 11. Russell Wilson consegue a conexão. E a primeira descida com o Humphrey. Vem Russell Wilson. Uma terceira para nove. Touchdown. Denver Broncos. Cortland Sutton. Diminuindo a diferença do placar para uma. Posse de bola. 28 a 21. Vem Bears. Vem Bears com Khalil Herbert. Primeira descida agora já no campo de ataque. Play action do Justin Fields. Fumble. 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 Fumble recuperado pelo Denver Broncos. E ele vai até a casinha. Touchdown. Jonathan Cooper. O Broncos deixando tudo igual na partida. Faltando sete minutos para o fim do jogo. Vem Bears. Precisa pontuar o Justin Fields. Tem tempo no pocket. Procura seus alvos. Tenta usar as pernas. E conseguir a primeira descida. Ele vai embora. Leva a bola até a linha de 47 jardas do campo de defesa. Segunda para três. Justin Fields. Entrega para o Khalil Herbert. Quebrando o tackles. Levando até a linha de 30 jardas. Terceira para cinco agora. Justin Fields mais uma vez entregando para o Khalil Herbert. Quarta descida. Vem o Russell Wilson. Faz o passe no lado direito. E a conexão com Brandon Johnson. Marvin Mims. O novato aparecendo na big play. Posicionando o Denver Broncos para o field goal. 51 a jada. Will Lutz. Está lá dentro. 31 a 28. Vem Fields. Precisa de um field goal para o empate. Faz o passe com o DJ Moore. Colocando o time na linha de 50 jardas. Um minuto. O Bears não tem time out. Terceira para 13. Justin Fields faz o passe. Interceptação. Kareem Jackson fecha o jogo. E a vitória é a Denver Broncos. O basado é o momento que vai! Perceira, Connelli. Perceira, Connellis. Cor sociedade, Connelli. Perceira, Connelli. Perceira, Connelli. Perceira, Connelli. Pai, Connelli.